Meu amor Meu amor Não olhe para trás Que agora somos dois O futuro é que nos faz Então me diga A ser que você puder Não sou mais ouro Vagando pela estrada sem direção Meu amor Quero sempre estar ao seu lado Acordar e ver você Com os olhos pra não ser uma ilusão Meu amor Não olhe para trás Que agora somos dois O futuro é o que nos faz Então me diga A ser que você quer Se não sou mais um louco Vagando pela estrada sem direção Então me diga A ser que você quer Também O homem pode estar em paz Não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas E eu Segurei minhas lágrimas E fiquei demonstrando a emoção Só os loucos Comendo cegos 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 E aí, galera, eu sou o Pedro Sou o Guilherme E agora vamos tocar a música nossa aí Meu amor Meu amor, não olhe para trás Porque agora somos dois Se o futuro é que nos faz Então me diga Se é o que você quer Não sou mais o povo vagando Pela estrada sem direção Meu amor, quero sempre estar ao seu lado Acordar e ver você Com os olhos pra não ser uma ilusão Meu amor, não olhe para trás Porque agora somos dois Se o futuro é o que nos faz Então me diga Se é isso que você quer Se não sou mais um louco vagando Pela estrada sem direção Então me diga Se é isso que você quer Se não sou mais um louco vagando Pela estrada sem direção Então me diga Se é isso que você quer Se não sou mais um louco vagando Pela estrada sem direção Com esse amor incondicional Eu só quero ter você Se não sou mais um louco vagando овые